Fala aí galera amada do meu coração, tudo bem com você? Tá tudo bem mesmo? Pois é galera, sabe o que eu vim te ensinar hoje aqui no canal? Um consistente, olha que legal, glacê de gordura hidrogenada. Já tá me olhando de cara feia né, já tá pensando um monte de besteira, tipo, glacê de gordura hidrogenada faz engordar, glacê de gordura hidrogenada faz mal à saúde, glacê de gordura hidrogenada entope as veias do coração. Pois é, glacê de gordura hidrogenada realmente faz isso tudo, se você comer 500 gramas de gordura hidrogenada num dia, é claro que isso não vai acontecer né, e não vai se entupir de gordura hidrogenada mesmo. Sabe por quê? Porque um bolo em média leva, pesa na verdade 100 gramas uma fatia de bolo, incluindo tudo, desde a massa, do recheio, cobertura. Se você remover a cobertura é menos de 10 gramas. E se você não quiser comer, muito bem, o que me interessa é o bolo e o recheio. A gordura hidrogenada pra fazer glacê ou pasta americana é mais a decoração de um bolo, a beleza. Se você não gostar, depois você tira com muita educação e finesse nas festas e joga fora. Bota bem no cantinho lá. Mas hoje eu vim te ensinar a fazer esse glacê que é muito consistente e ó, não vai te deixar na mão em dias quentes, como aqui no Rio de Janeiro, esse verãozão de 40 graus. Ele adere bem pra você poder fazer pré-cobertura de bolo. Vem pra receita comigo? Vamos lá então? Vem! Para o nosso glacê hidrogenado, você vai precisar de 500 gramas de gordura hidrogenada. Você vai colocar na cuba da batedeira a gordura hidrogenada. Porém, essa gordura só tá um pouquinho gelada para que ela não fique mole demais na temperatura ambiente. Bata por 10 minutos em velocidade máxima. E aí E aí Você vai precisar de 750 gramas de gordura hidrogenada. 50 gramas de glaçúcar peneirado. Pode também ser substituído por açúcar de confeiteiro. Você vai precisar de uma colher de sopa de pó de merengue. Pó de merengue nada mais é do que a clara do ovo desidratada. Se você não conseguir o pó de merengue na sua cidade, você pode substituir por uma clara. O pó de merengue ou a clara vai deixar o seu glacê muito mais firme em temperaturas quentes. Ajudando assim o glacê secar mais rápido na hora que você aplicar no seu bolo. Você vai precisar também de 3 colheres de sopa de suco de limão. O suco do limão pode ser substituído por essência, pode ser substituído por uma colher de sopa de pó de sorvete do sabor que você preferir. Agora, se você estiver colocando essência, não seria 3 colheres de sopa, é claro. Seria aproximadamente uma colher de chá de essência do sabor que você preferir. Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacaranda É claro que você não vai ser tonto, assim que nem eu. Na hora de colocar o limão, não é para espremer o limão na batedeira, como você viu aí. Pega o suco do limão, penera e tira 3 colheres de sopa. Deixa de preguiça e vamos à receita. Após colocar todos os ingredientes aí na sua batedeira, agora é só bater em velocidade alta por 5 minutos. Pessoal, olha a consistência desse glacê. É uma consistência muito firme, maravilhosa para você trabalhar com bicos e até mesmo poder fazer pré-coberturas de bolo. Esse é o glacê do tempo da minha avó, ou melhor, da minha bisavó. Agora eu vou tingir com corante em gel e vou te mostrar trabalhos bacana com esse glacê. E aí galera, gostou? Gostou do nosso glacê? Bem bacana, né? Bom, aproveita, se inscreva, dê um seu joinha, deixa teu comentário aqui embaixo. Se você gostou, dá um like. E se você não gostou, pode até jogar esse glacê na minha cara. Você pode nem falar as coisas que vocês levam as coisas a sério, né gente? Mas tudo bem, fica por aqui mais um Confeitaria Online. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Confeitar, tem beleza ao terminar. Agora vem, 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 que o Confeitaria Online vai começar.